Fala galera, estamos aqui com mais um videozão de Blockbuster. Galera, nesse vídeo a gente vai estar utilizando aí novos códigos do jogo, mas todos os códigos aqui de XP Boost, tá? Então, se você não for inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo postado e também não esquece de deixar aquele likezão. E também vai ter muito sorteio nesse vídeo. E se você quiser participar dos sorteios, é muito simples. É só você se inscrever aí no canal se você ainda não for inscrito, deixar aí o like no vídeo e já já eu vou estar falando aí como você deve comentar aí nos comentários para você estar participando dos sorteios, né? Mas beleza, ó, eu também estou sorteando no vídeo de ontem, tá? Eu vou deixar um cardizinho aqui em cima que eu estou sorteando uma fruta da Leopard, galera. Eu estou sorteando, eu estou com duas frutas da Leopard e eu estou sorteando uma delas no meu vídeo de ontem. Então, se você quiser participar, vai lá e comenta Leopard, o Underline e o seu nick do Roblox, beleza? Essa coisa, acesse o vídeo lá que vocês vão saber certinho como comentar a palavra aqui, ó. É só comentar do jeito que está aqui o nome da fruta, ó. Leopard, só que seu O, né? Só coloca Leopard, sem esse O aqui no final, né? Que aqui é Leopardo, você coloca Leopard, o Underline e o seu nick do Roblox. Eu vou deixar um cardizinho aqui, já entra lá, já comenta seu nick do Roblox, deixa o like também, se inscreva se não for inscrito lá. E bora aqui, bora, galera. Bora aqui, bora. Vamos aproveitar que a gente já está aqui e vamos buscar essa frutona rapidão aqui. E aí a gente já utiliza todos esses códigos, né, galera? Porque essa fruta aqui já deve estar quase, quase spawnando, já que tem muito tempo que ela está aqui spawnada e eu não peguei ela ainda. Mas vamos lá, pela distância, ela vai estar aqui pela cidade da Ida, né? Então vamos que vamos. Beleza, está por aqui mesmo. Agora eu só preciso saber porque ela está para a cidade de cá, cara, meu Deus. Vamos que vamos. Vamos utilizando o poderzinho aqui, ó, para sair mais rápido lá. Bora aqui, bora. Deixa eu utilizar isso aqui também. Beleza, se eu não me engano, galera, eu acho que está para cá, é. Sempre está para esse lado de cá. Raramente pode estar aí uma fruta lá para lá, para o outro lado, mas sempre é para esse lado de cá, cara. E qual será a fruta que deve ter spawnado, hein? Meus amigos do céu. Ih, galera, cadê? Ah, vai estar lá, ó. Vai estar por ali, eu acho, ó. Eu acho que vai estar ali embaixo daquela árvore. Bora aqui, bora, cadê? Já era para estar vendo ela, galera. Ué, ela não está para cá, não. Hoje está para cá. Ah, já vi, já vi. Está lá na frente, ó. Ih, o que é aquilo ali, galera? Será que é uma fruta do relâmpago? Ah, deu-se uma barreira. Meu Deus do céu, quer ver? Ah, não, é da escuridão. Vamos pegar aqui essa frutinha da escuridão, galera, aqui, ó. Não é uma fruta tão ruim, né? Vamos pegar ela, vamos armazenar ela aqui. Ah, mentira, cara, que eu não posso armazenar essa fruta. Mas beleza, vamos botar aqui na moção tartaruga aqui, rapidão. Que eu quero pegar e quero girar uma fruta também, galera. Vamos girar essa frutinha aqui para ver o que é que a gente pega. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa lojinha aqui, beleza? Para ver o que é que temos lá. Eita, galera, falta só um minuto e quarenta e poucos segundos para estar aqui mudando a loja. Vamos ver o que é que temos aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E, oxi, só tem o que aqui? Cadê? Ah, light é muito boa, galera. A light aí, ó. Quem quiser, quem estiver precisando pode pegar, né? Quem estiver precisando para farmar. E nada mais, meu Deus do céu, galera. Mas a loja já está quase, quase mudando. Mas beleza, vamos lá, galera. Vamos pegar aqui agora. Vamos dar um giruzão aqui. E vamos ver o que é que a gente pega nesse giro, galera. Será que eu já estou com sorte, meu Deus? Vamos, só vamos aqui, ó. Deixa eu fazer a espurrezinha aqui da porta, ó. Pronto. Vamos, vamos girar aqui e veio... Ah, não, galera. Adeus quilo, cara. Não tem como. Deixa eu matar ela. Essa aqui eu consigo arrasenar, galera. Ó, boa. E agora, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar para vocês sobre o sorteio que vai ter nesse vídeo aqui, beleza? Deixa eu ver aqui uma fruta boa aqui para vocês, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, galera, já sei. Eu estou aqui, ó. Estou com seis portals. Então, eu vou estar sorteando uma portal aqui, ó. Uma fruta da portal nesse vídeo. Então, se você quiser participar desse sorteio, vai aí nos comentários e comenta o seu nick do Roblox, beleza? Mas lembrando, tem que deixar o like e se inscrever também no canal para estar fortalecendo nós, beleza? Então, vai lá, se inscreve, deixa o like e comenta o seu nick do Roblox aqui embaixo, né? Nos comentários desse vídeo para você participar do sorteio de uma portal, beleza? Vamos lá, galera. Deixa eu ver a loja aqui para ver se já resetou, que eu estou curioso aqui para saber qual será as novas frutas que vai vir aqui. Ah, faltam 20 segundinhos aqui, ó. Vamos esperar, né, cara? Vamos esperar. Tomara que vem uma fruta mítica. Já pensou, galera? Se viesse aqui uma fruta... Deixa eu ver. A Spirit, eu acho que eu compraria, hein? Eu tenho tempo que eu estou querendo ver aqui qual é as habilidades da Spirit. Eu ainda nunca utilizei ela. A Dragon eu já utilizei. A Leopard também eu já utilizei ela, só que eu não despretei as habilidades. Mas, né, se ela viesse, talvez eu comprava. Estou com um pouquinho de dinheiro ali sobrando, ó. Dá para comprar. Bora que bora. Aí, resetou, galera. Deixa eu ver o que é que vem aqui. Ah, será que tem que sair daqui? Deixa eu sair. Beleza, deixa eu voltar para cá agora. Bora que bora. E a Light Side Stock. Deixa eu ver se tem alguma fruta aqui para cima primeiro. A da areia, vem para Stock. Deixa eu ver, deixa eu ver. Giro. Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante. Ih, galera. Olha lá, não tem nada doido. Oxi. Cadê as frutas da loja? Só tem três frutas. Aí não dá, cara. Aí não dá. Três frutas na loja. Aí não tem como, galera. Meu Deus do céu. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar em uma conta Noob. Para a gente estar utilizando todos esses códigos aí, né? E ver o que é que a gente vai estar ganhando. Beleza? Já utiliza esse código aí, Tigrit Ace. Beleza? Aí eu já ganhei 20 minutinhos. Bora que bora. Já vou pegar o próximo código. Beleza? Já peguei, galera. Já utiliza aí, ó. Esse código aqui, ó. Tantai Gaming. Beleza? Já utiliza aí. Galei mais 20 minutinhos de XP Boost. Agora, vamos para o próximo código aqui de XP Boost também, ó. Já utiliza Sub-2 Noob Master 1, 2 e 3, ok? Já tem uma hora de XP Boost. Agora, vamos para o próximo código aí, galera. Já peguei ele. Esse daqui, ó. Sub-2 Gami Robot Wanderline XP 1, beleza? Uma hora e meia. Ah, esse aqui deu meia hora, galera. Se liga. Esse daqui deu meia hora. Muito bom. Vamos para o próximo código aqui, galera. Já vou pegar ele. Vou colocar Sub-2 Fer 999. Já funcionou também. Vamos para o próximo código aqui. Já peguei. E agora já vamos colocar ele aqui. Sub-2 Die Glock. Já utiliza. Mais 20 minutinhos aí de XP Boost. Bora que bora, galera. E quantas horas será que vai dar todos esses códigos, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar mais um aqui. Sub-2 Capitã Maui. Já utiliza aí também. Mais 20 minutinhos de XP Boost. Vou pegar o próximo aqui. Já utiliza aí também esse daqui, ó. Strau Wait Mining, beleza? Já utiliza esse código aí. Para você ganhar 20 minutinhos de XP Boost. Vamos para o próximo código aqui. Também de XP Boost. Que é... Star Code Eu, beleza? Já utiliza. Já temos mais de 3 horas de XP Boost. Vamos para o próximo código. Aqui. Magic Boost. Aqui já funcionou também. Todos os códigos até o momento funcionando, né? Vamos para o próximo código aqui. Já peguei. Já vou utilizar Kit Gaming. Beleza? Já utiliza. Galera, 3 horas e 50 minutos já. Ok? Vamos para o próximo código aqui. Aqui, galera. Se liga. J C W K. Já utiliza esse código aí. Vamos para o próximo código aqui. De XP Boost. Vamos que vamos. Aqui, galera. Esse código aqui, ó. N is Underline. Aqui, ó. N Underline is Underline Pro. Beleza? Aqui. Beleza. Vamos para o próximo código aqui. Já vou pegar ele. Aqui, galera. Vou colocar aqui, ó. Blux. Beleza? Já utiliza. Vamos pegar mais um código aqui. Beleza? Já utiliza aí, galera. Esse código aqui é o Ashiori. Beleza? Já tem uns 5 horas e 10 minutos de XP Boost. Galera, muito insano, cara. Agora vamos para o próximo código aqui. Beleza? Já peguei. Já vou colocar aqui, ó. Sub-2 oficial no BA. Beleza? 5 horas e meia de XP Boost. Esse daqui, galera. Se eu não me engano, está inválido. Mas eu vou colocar só para testar. Dave School King. É. Está inválido. Não está funcionando mais. Esse daqui também está inválido, se eu não me engano, ó. Esse daqui. Aqui, ó. Noob 2 Pro. Deixa eu ver. É. Está inválido também. Então vamos para o código aqui agora de resetar status. Beleza? Vamos ver se ele está funcionando ainda. Aqui, galera. Julio Update, Underline Reset. E ainda está funcionando. Ganhei um reimbus de status. Mas beleza. Vamos para o próximo código aqui, que é um código recentemente que saiu aqui do ADM. E o código é esse aqui, galera. Deixa eu colocar para cá. Aqui, ó. Admin, Admin, Underline. Aí, se eu não me engano, é... Ah, tá. Stringity. Beleza, ó. Admin, Underline, Stringity. Vamos lá. Vamos utilizar mais 20 minutinhos de XP Boost. Era para estar dando 6 horas e 10 minutos de XP Boost. Mas como eles expiraram o código do Dragon Abuse, né? Agora só está, no caso aí, dando 6 horas e 10 minutos. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva se não for inscrito. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo postado. Aí nós estamos juntos. Valeu. Até a próxima. E fui. Toma, 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 toma. E aí, vamos lá. Bye-bye. Obrigado.